Mais um medo aí pra você que tá cagado, paralisado, não querendo sair da CLT, porque você tem várias vozesinhas aí do ego, né, te atormentando, então bora falar do medo do sucesso, que é um medo que muita gente sente, inclusive, excelentíssimo aqui, sentiu, né, bastante durante um tempo, né, é verdade, não é? Pode falar, né? Então, o que é o medo do sucesso? Pra uma galera que tá aí nesse período de transição, querendo criar um projeto próprio, né, mais conectado com o seu propósito, com suas paixões, é aquele medo que o projeto ganhe proporções e traga problemas que você não imaginava ter ou imagina e por isso sente medo, que são mais responsabilidades, né, de você ter que lidar com coisas que você nunca teve que lidar. Então, por exemplo, você pode começar como MEI e não pagar imposto, olha que delícia, mas daqui a pouco vai ter que começar a pagar. E aí, se você for crescendo, você vai pagar o simples, que aí é 6.38, e aí vai ter que tomar a trolha. Você vai ter que ter um contador, você talvez tenha que ter equipe, você vai ter mais exposição, você vai ter mais hater, você vai ter, além disso tudo, a responsabilidade do que você tem, né, pra oferecer em termos de palavra, de conteúdo, de transformação. É que nem o grande sábio Ben Parker, com grandes poderes, trazem grandes responsabilidades, uma porra dessas, né? Mas é isso mesmo. Então, a primeira coisa, quando esse medo bater, é pensar, esse é um jogo que tu tá afim, que tu tá afim de jogar? Porque você não é obrigado a jogar esse jogo da grande responsabilidade ou de um monte de coisinha que você tá antecipando, aí tá te causando esse desconforto. Você não é obrigado a porra nenhuma. Essa é uma decisão sua. Então, esse é o primeiro ponto, você entender que, porra, isso daí é apenas um caminho, e se você tiver afim, você vai poder seguir em frente. E você, a qualquer momento, pode parar. Você pode travar o seu crescimento, você pode se contentar com tal nível e tá tudo bem. Talvez tenha outros medos relacionados aí nesse momento, mas a gente já vai falar. Segundo ponto é que você não precisa ficar vivendo no futuro, num momento que não existe, que é apenas ilusão, que só tá te trazendo mais ansiedade, que é a doença do século. As pessoas que não conseguem mais viver no presente e prestar atenção no próximo passo, tá já vivendo 10, 15, 100 passos à frente, sofrendo só com a parte negativa. Nem pensando nas coisas positivas, né, desses passos. Minha sugestão é você não ficar viajando muito. Você pode planejar, você pode ter metas, você pode visualizar, mas você não ficar mais tempo nesse mundo aí do futuro. Porque esse é um mundo que não existe. Ainda mais no contexto atual, de conversas cada vez mais aceleradas, de dificuldade de controlar variáveis, de projetar cenários. Você tem que fazer plano de 3, 6 meses no máximo. Fazer plano de 5 anos, 3 anos é total uma instruvação mental. Você pode ter visão, é diferente de plano operacional. Então não fique tanto no futuro, só na parte da sofrência do futuro. Esse é outro ponto. Se você quiser minimizar um pouco, ah, não consigo, eu preciso projetar, eu preciso estar lá na frente, eu preciso pensar no futuro, pensa no lado positivo também, desenha, bota no papel, escreva. Se eu atingir tal sucesso, ou tal ponto, olha tudo que vai vir de positivo. Aí você bota todas as consequências positivas. E do lado, bota as consequências negativas que estão te atormentando aí. Porque senão você só fica na coisa subjetiva da cabeça, das vozes internas, e é muito fácil ficar alimentando esse medo. Mas alimenta a parte sábia também de tudo que você vai conquistar, sua liberdade financeira, seu impacto, você conseguir levar o seu projeto para mais pessoas, você conseguir gerar mais transformações, você conseguir mudar a vida de pessoas, de empresas, do seu público. Então, tem muita coisa positiva foda que você tem que contrabalancear com a equação dos medos, das coisas ruins e tal. Então, isso aí vai trazer um pouquinho de luz e razão para essa linguagem negativa que está te atormentando aí. Então, filhão, para de ficar vivendo medos que ainda não existem, porque isso daí só vai desgastar a sua beleza, vai te envelhecer, vai te dar ruga. Então, viva o presente focado aí no caminhar, porque o caminhar que é o tesão da parada, faça o caminhar, vale a pena, faça o dia a dia, está gostoso, os problemas que você está resolvendo agora serem os bons problemas, foca nisso, porque isso é realidade. O agora, o presente, o poder do agora, em cada 32 livros de desenvolvimento pessoal falam desse conceito, então aplique, porque é uma parada óbvia e que vai te trazer uma presença mais plena em relação ao que importa. Então, minimize esses medos todos aí do futuro, viva o agora, e se você acha que essa mensagem fez sentido, dá o seu like, bota o seu comentário aí, as suas perguntas, mas acima de tudo envia esse vídeo para quem você acredita que esteja com esse questionamento sobre, ou está num momento de crescimento, está se travando aí, com medo de todos os problemas futuros, de repente você vai poder contar uma sementinha de valor lá, tá? Ou compartilhe em grupo, faz o que você quiser aí, vamos mandar para o mundo esses conteúdos aí, porque sem dúvida você vai estar gerando ainda mais valor. Tem que postar todo dia, esquece! Tem que fazer 200 lives um dia para o outro, esquece! Tem que ter um monte de ferramenta, tem que dar um nóis, esquece isso tudo! O que eu quero te mostrar aqui é que essas fórmulas todas, os gurus milhões só vão te colocar no lugar, te prender na prisão do marketing digital, porque esse é o erro de 9 em cada 10 pessoas que estão começando hoje na internet. Então se você quiser fazer diferente essa palhaçada toda aqui, e começar do jeito certo na internet, sem se tornar um escravo do seu negócio, eu quero te mostrar uma forma diferente. Ela se chama NOMIS, Negócios Online Minimalistas, e num aulão gratuito eu vou te mostrar 3 segredos para você realizar as suas primeiras vendas na internet em 27 dias, mesmo que você não saiba por onde começar, ou ainda nem tenha produto, tá? Porque para você ter uma ideia, hoje os meus NOMIS me dão um lucro aí de mais de 30 mil reais por mês, e é lucro, tá? Não é faturamento que nem a gurusada te fala por aí. E eles patrocinam o estilo de vida que eu sempre sonhei. E eu vou te mostrar nesse aulão como que você pode dar o seu primeiro passo concreto, tá? Para você se tornar um ser mais livre na internet. Você não vai ficar milionário, mas você vai conseguir dar o seu primeiro passo, beleza? Então, para participar, é só clicar no saiba mais aí, e a gente se vê na aula, beleza? Seguimos! O que a gente não faz para ter um anúncio criativo, hein? Olha que... Olha que... Olha que... Obrigado.